Me ajuda pra ficar lindo? On Leza Diga logo de uma vez O que você quer de mim Não me torture mais Não me faça mais sofrer Insistindo em me dizer E pensa em mim demais Quando você fica só E precisa ouvir a voz De quem te ama Não suportes a solida Pega o telefone então Me chama E quando eu digo amor Falar de amor às vezes chora E mexe com meu coração Me faz pensar que ainda me ama E alimenta essa ilusão Que acaba nas semanas Que você me esquece Quando eu penso que esqueci O telefone entra rasgando A madrugada enlouquecer O coração diz para a mesma história Eu vejo acontecer E a todo lado eu digo amor Que é você E deixa eu ver E deixa eu ver E deixa eu ver E deixa eu ver Quando você fica só E precisa ouvir a voz De quem te ama Não suporta a solida Pega o telefone então Me chama E quando eu digo amor Falar de amor às vezes chora E mexe com meu coração Me faz pensar que ainda me ama E alimenta essa ilusão E acaba nas semanas E você me esquece Quando eu penso que esqueci O telefone entra rasgando A madrugada enlouquecer O coração diz para a mesma história Veja acontecer E a todo lado eu digo amor E é você E quantas de valor Falar de amor às vezes chora E mexe com meu coração Me faz pensar que ainda me ama E alimenta essa ilusão Que acaba nas semanas Que você me esquece Quando eu penso que esqueci O telefone entra rasgando A madrugada enlouquecer O coração diz para a mesma história Eu vejo acontecer E a todo lado eu digo amor E é você Obrigada Valeu